No último sábado, 4, o Santos conquistou um ponto importante na luta pelo Campeonato Brasileiro. Atuando fora de casa, o time comandado por Fabián Bustos contou com dois gols de Marcos Leonardo e empatou contra um atletico paranaense, na Arena da Baixada. Com o resultado, o Peixe figura na nona colocação com 12 pontos conquistados, tendo uma diferença de 6 para o líder. Sem confiança plena no atual elenco, a torcida do Santos cogita algumas contratações para o segundo semestre, visando a melhora do equipe nas competições nacionais. Uma das principais críticas dos torcedores tem sido a lateral direita. Na temporada, Vinicius Paliero chegou a atuar improvisado, bem como outros atletas. O titular normalmente é Madson, mas para alguns questionadores, o jogador vai bem no apoio, mas peca na marcação. Durante o ano, Auro chegou para resolver o problema, mas não tem agradado e está sendo pouco utilizado. Na semana passada o nome de Biron Castillo foi bem especulado, mas o jogador equatoriano acertou sua saída para o Leon Mix. Dessa forma, a web sugeriu Heitor e outros dois atletas. Confira.